Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Naide Soares e hoje nós vamos fazer uma garrafa decorada com rosas. Eu já trouxe ela pintada, eu dei aqui uma mão do primer e dei duas de mãos da tinta PVA branca. E quem ainda não assistiu os outros vídeos das garrafas, quando eu estou passando o primer e a tinta, vocês podem dar uma olhadinha. Mas hoje eu quis já adiantar, trouxe ela já pintada e nós vamos usar os seguintes materiais. A cola, uma cola branca, pode ser também a cola de silicone para a gente colar as rosas. Vou usar também aqui uma fita crepe para poder a gente fazer a marcação e trouxe aqui já as rosas prontas. Eu vou usar aqui umas cinco rosas dessa feita em biscuit e algumas folhinhas dessa. Aqui é tipo uma folhinha, só que eu deixei branca, tá? E eu tenho no canal também, vou deixar o link também aí na descrição do vídeo, eu ensinando fazer essas rosas. Lá no outro vídeo, elas são maiores, mas para vocês fazerem menor, é só diminuir o tamanho da pétala. Então, já tá aqui as rosas prontas. Eu vou usar também aqui algumas meias pérolas número 8 e vou usar também algumas menorzinha número 6. Pronto, então vamos começar. Aqui a garrafa já pintada, a gente vai pegar aqui a fita crepe para fazer aqui essa marcação do modelo que eu quero na minha garrafa. Vou pegar aqui mais ou menos aqui na metade do pescocinho da garrafa. Corto aqui e coloco aqui outra no mesmo sentido. Eu vou ter que encontrar essa parte com essa aqui atrás. Aqui não tem problema ficar assim, porque a tinta eu vou passar nessa parte aqui, tá? Vai ficar assim. E para fazer aqui essa parte, eu vou pintar ela com a tinta também PVA. Essa tinta PVA agora com esse azul escuro. aqui, gente. Já coloquei aqui um pouquinho da tinta. Com essa buchinha aqui eu vou passar nessa parte aqui de cima Sem deixar passar embaixo, só daqui para cima Aqui, gente. Eu sequei e passei outra de mão da tinta azul. Eu sequei no secador, porque eu quero adiantar o vídeo. Aí eu sequei no secador que é mais rápido. Agora vamos tirar aqui a fita crepe. Aqui, gente. Fica assim. Então, vamos fazer a nossa montagem das nossas rosas. Eu vou colocar, gente. Eu vou colocar... Eu vou colocar, gente. Eu vou colocar... Três... Uma aqui... Eu vou fazer e vocês vão ver, tá? Coloquei aqui a cola branca E um pincelzinho Para colocar... Colar as rosas Colar as rosas Vocês podem usar ou a cola branca Ou a cola de silicone Aqui, gente. Eu parei um pouquinho o vídeo para segurar. Como a cola branca, ela é muito boa, mas ela demora um pouquinho secar. Então, eu parei para poder apertar um pouquinho e ficar esperando secar. Mas vocês podem colar também com a cola quente. A cola quente também dá o resultado. É mais rápido. Agora vamos colocar nossas folhinhas brancas. E olha aí, pessoal, como ficou. Eu tive que colocar a garrafa deitada para poder colar melhor. E poderia colar com a cola quente. Seria mais rápido. Mas como eu comecei com a cola branca, então, tive que terminar com ela. Pronto. Então, tá aqui colada. Agora nós vamos colocar algumas meias pérolas. E a gente pode usar agora com a cola de silicone. Vamos ver aqui algum localzinho que a gente vai colocar. Agora eu vou usar as meias pérolas número 6. As menorezinhas. Vou colocar aqui nessa parte até aqui. E vou usar a cola de silicone mesmo. Poderia usar a cola instantânea. Só que a cola instantânea, ela tira o brilho das meias pérolas. Então, eu preferi usar a cola de silicone mesmo. Olha aqui, gente, como ficou. E como eu fiz essa parte aqui azul escura, eu fiz as rosinhas no azul claro. Ficar um tonzinho mais claro. Gente, e essas rosas vocês podem fazer também com EVA. Quem não trabalha assim com biscuit, não faz biscuit, pode fazer também de EVA. E vou fazer também aqui uns arabescos com esse pincelzinho zero. Com a tinta PVA azul e branca. Mas aqui, gente, é opcional, tá? Vocês fazem só se vocês quiserem mesmo. Olha aqui, gente, fiz esses arabescos. Eu resolvi também colocar, gente, um pedacinho aqui de fita espelhada. E ficou assim, com a fita espelhada. E agora eu vou passar o verniz, o verniz geral, gente, pra poder impermeabilizar e dar brilho. E olha aqui, gente, como ficou. Já toda envernizada. Fica um brilho bem bonito, né? E também fiz essa aqui, gente, também. Essa daqui com essa cor púrpura, essas rosas brancas aqui, ó, com esses glitens dourados na ponta. Gente, essas garrafas ficam muito bonitas pra decorar a festa de casamento de 15 anos. E eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa ideia. Se gostaram, me deixa aí nos comentários. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo das rosas e das outras garrafas que eu fiz no canal, tá? E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, compartilhe. E me segue também lá no Instagram. E não esquece de dar o seu like, hein? Fica com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!